E aí Face, de boa? Vou mandar aqui minha nova música e ela ficou mais ou menos assim ó Minha vida nunca foi um filme, minha vida nunca foi novela Mesmo não tendo boas condições, eu não precisei vender droga e viela Minha mãe sempre fica dizendo, filho escuta o que eu vou te falar Mesmo não tendo boas condições, prometa pra mim que não irá roubar Sempre não vou salvar aquele sorriso, dizendo mãe eu não preciso disso Mas por favor não fica preocupada, esse seu filho é mente blindada Minha mensagem é bem escolhida, procuro levar seu exemplo divino Mesmo assim eu não sou nada bobo, desejo sem rumo a vida bandido Na vida eu tive um milhão, mas mesmo assim eu não desisto não Porque eu sou forte, moleque, guerreiro e eu tenho um bom coração Fechou? É nóis! Fechou?